Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e Selena Gomez escancara, né? Joga na cara de Justin Bieber, na cara de outros ex, na cara daqueles que escreveram letras apaixonadas por Selena Gomez como Charlie Poo, The Weeknd, que ela está solteira pegando geral e que ela pretende continuar assim, sendo sempre solteira em breve. Pra quem tinha dúvida de que Selena pega geral casualmente, eu disse aqui no canal várias vezes, ela confirma agora tudo na sua letra de single zoom, clipe maravilhoso, vocês estão vendo imagens aí. E olha quantos da lista não apareceram na imprensa, vimos ela indo no hotel, passando a noite com Neto Wolf, e saíram do hotel, chamaram Uber, não é? Vimos com André e Evolino em clima de intimidade, lá na Europa, nas comemorações do seu aniversário, subiram juntos lá para dentro do navio. E outro também, recentemente, o André Otaga. Esse, Selena chegou a andar de mãos dadas, mas rapidamente disse que ela estava solteira. E o detalhe é que essa canção tem uma letra muito direta, que traz muitas manifestações de como Selena Gomez realmente vê essa questão casual. A letra diz assim, Devo eu terminar, ou fazer isso, né, de terminar por telefone? Ou será que eu deixo uma nota no bolso da jaqueta dele, ou do casaco dele? Sim, ou talvez eu possa apenas desaparecer. Eu não quero ver uma lágrima. E o final de semana está quase chegando. Bom, esse verso mostra uma grande frieza da parte de Selena, não é? Porque as pessoas podem dizer que isso é frio, que isso é tóxico, que ela não tem consideração pelo próximo. Aliás, dizem muito quando o homem faz essa atitude da Selena Gomez, o cara vira o tóxico na hora. Chamam até de ghosting. Mas eu acho que relacionamentos casuais são casuais. Me interessa se é o homem ou a mulher terminando. Ninguém precisa fazer cerimônia para terminar um relacionamento casual. E ela mostra toda essa frieza. Ou por telefone, ou deixa o bilhete, não é? Na jaqueta, ali no casaco. Ou simplesmente vou desaparecer, porque o final de semana está chegando aí. E ela diz, já estou escolhendo o vestido, já estou usando esses sapatos, porque eu irei estar solteira em breve. Eu sei que ele vai ficar muito mal. Olha só. Eu sei que ele vai ficar muito mal quando eu der a notícia. Mas eu irei ficar solteira em breve. Irei ficar solteira em breve. Mostra que ela teve relacionamentos, não é? Por mais casual que fosse, foram ficadas que, de certa forma, houve algum comprometimento. Porque para você ficar solteira, você não tem que estar solteira, né? Quantas e quantas vezes nomes foram dados de que Selena estaria tendo um afer com determinada pessoa, mas sempre ficando solteira. E aqui mostra uma questão que esta canção da Selena faz esse papel muito legal de não demonizar o relacionamento casual. Porque nós vivemos em uma sociedade que demoniza o relacionamento casual, demoniza o sexo casual, por conta de fundamentalismo religioso, por conta de algumas militâncias. Pessoas adoram dizer, né? Que quando é só sexo é algo vazio, é algo superficial. Olá, bem-vindo à vida. A vida é algo superficial. Todo mundo vai morrer. Dessa vida ninguém sai vivo. As pessoas têm que curtir mesmo. Seja homem, seja mulher. E a questão do casual é muito importante. Até porque toda essa frieza que Selena tem e toda essa disposição de realmente estar solteira vem da decepção também que ela teve com Justin. Mas não é só pela decepção. É porque o amor verdadeiro, correspondido, aquele amor incondicional acontece muitas poucas vezes. É raro. Sempre digo aqui no canal. Não acontece nem com todo mundo. Porque para ser correspondido é difícil. Às vezes acontece só para você. A outra pessoa nem sabe. Então Selena sabe que dificilmente ela irá encontrar um grande amor como foi com o Justin Bieber. e ela vai ficar o quê? Sentada na cadeira de balanço esperando a vida para passar. Óbvio que não. Ela vai curtir. E aí ela continua dizendo na canção e aqui fala da liberdade, né? Eu quero sair com quem eu quiser. Eu quero ficar até tarde acordada se eu quiser. A liberdade está solteira. Eu quero fazer e eu vou fazer o que eu quiser fazer. Essa parte da canção mostra toda essa liberdade de quando a gente é realmente solteira. Ou solteiro. Não quer dizer que a outra pessoa não vai ficar mal com o término. Mas fazer o quê? É a liberdade de estar solteira. E continua dizendo assim. Eu sei que eu sou um pouco de alta manutenção. Ou seja, né? Eu exijo muito para você me manter ao seu lado. Mas eu sou digna da tentativa. Eu posso até não dar uma razão do porquê. Mas bem, nós dois tivemos muita diversão. É hora de encontrar outro. Bote a culpa em você se sentir jovem. Gente, que gêmea Selena Gomez. Que maravilha esse verso. Porque aqui traz tantas coisas, né? E ela diz que ela é digna de que as pessoas... Meio que se justificando para a pessoa levar ela a sério, né? Mas às vezes nem vai dar uma razão. Mas essa parte é muito legal. Nós dois tivemos muita diversão. Porque nessa coisa de demonizar o sexo casual, quantas e quantas vezes as pessoas escutam, principalmente mulheres escutam, dizendo assim, ele vai te usar e jogar fora. O sertanejo adora usar essa expressão pejorativa. Ninguém usa simplesmente alguém. As pessoas se usam um ao outro. Sabe, que ideia é essa? Eu que já fui de igreja, já tive uma visão, às vezes, tradicional das coisas. Hoje eu paro para pensar e vejo essas frases das pessoas. Eu acho tão absurdo. Quem assiste o meu canal sabe como eu penso de muitas coisas, principalmente a respeito de sexo casual. E é impressionante, porque as pessoas dizem ainda, vai te usar e jogar fora, como se a pessoa também não tivesse aproveitado. E muita gente não aproveita, porque a pessoa justamente quer esperar do outro um grande amor. Não aproveita o que realmente é aquilo ali. Nós dois nos divertimos. É isso que interessa. Ou cada um atingiu o seu objetivo. Aquela história de entre adultos e com consentimento não é da conta de ninguém. E a letra repete outros versos, terminando com a belíssima frase. Aliás, ela começa com a irmã da Selena, falando, fazendo uma observação, dizendo que Selena não está nem aí para namorados, não se preocupa com namorados nunca. E a letra termina dizendo assim, Bem, quem é o próximo? Olha, Selena não podia ser mais maravilhosa nesta canção. São essas ponderações que a gente percebe, essa questão de não simplesmente ter uma decepção com o que ela viveu com Justin, mas de realmente reconhecer, e eu acho isso tão importante, a gente reconhecer que reprisar um grande amor é muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. Esse amor incondicional, porque de resto, é tudo, eu sempre comento, uma grande troca de interesses. E Selena diz isso no verso que eu comentei aí anteriormente. Nós ambos tivemos muita diversão. Maravilhoso, porque realmente a vida tem que ser curtida. Não dá para ficar esperando, as pessoas até usam, né, se divertir com os errados enquanto aparece o certo. Essa expressão, ela ao mesmo tempo que tenta trazer uma visão de liberdade, ela reforça um estigma, porque o sexo casual não é errado, né, mas que obviamente não vai se tornar algo sério. E Selena irá curtir bastante, até encontrar essa pessoa, ou quem sabe voltar para ela. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal, e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, também no meu outro canal, Vlogs com o Chão. E aí E aí E aí Tchau, tchau.